Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículos 29 a 32, versículos 29 a 32. Aleluia! Versículo 29 E eles, o constrangeiro dizendo, fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as escrituras. Minha oração é que a palavra do Senhor nesta manhã venha arder o seu coração. Venha queimar o teu coração. De uma forma onde você não venha conter aquilo que está acontecendo dentro de você. Hoje ele vai arder o teu coração. Eu creio muito mais no poder dele, do que num coração de pedra. Hoje ele vai fazer algo diferente nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, estamos aqui te adorando. Na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor está na casa. Peço que agora o Senhor venha falar conosco. Transformando as nossas vidas. 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 Em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Sente-se. Olha para mim. Deus quer te mudar de dentro para fora. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Deus quer nos fazer nascer de novo. Deus quer nos fazer nascer de novo. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Nos livrar das garras de Satanás. Free us from the grips of Satan. Do domínio do pecado. From the dominion of evil. De repente um destino ao inferno. Perhaps a destiny towards hell. E colocarmos a nossa vida. Em direção ao céu. Para passarmos a eternidade com Cristo Jesus. So that we may spend eternity with Jesus Christ. And all of this starts. Com um encontro com Jesus Christ. Having an encounter with Jesus Christ. Aonde Ele nos transforma. Where He transforms us. De dentro para fora. From inside out. De dentro para fora. Do nosso coração para fora. From our hearts to the outside. As nossas atitudes. Our attitudes. Elas refletem. They reflect. O estado do nosso coração. The state of our heart. Presta atenção nesta realidade. Pay attention to this reality. Aquilo que você faz no exterior. What you do on the exterior. Reflete. Reflete. O que está dentro de você. What is inside of you. Aquilo que você fala. What you say. É um produto. Is a product. Daquilo que está no teu coração. Of what is inside of your heart. O que você decide. What you decide. O que você quer. What you want. O que você deseja. What you desire. Os teus altos e baixos. Your highs and your lows. Tudo vem do teu coração. Everything comes from your heart. Pode falar o que quiser. You can say whatever you want to say. Pode culpar circunstâncias. You can blame the circumstances. Pode culpar pessoas. You can blame people. Pode culpar local. You can blame location. Pode culpar igreja. You can blame the church. Pode culpar trabalho. You can blame your job. Pode culpar dinheiro. You can blame money. Pode culpar o verão. You can blame the summer. Pode culpar o inverno. You can blame the winter. Mas a grande verdade. But the great reality. É o que te controla. Is that what controls you. É o teu coração. Is your heart. Você faz. You do. O que está dentro. What is inside. De você. Of you. E Jesus Cristo. In Jesus Christ. Em Lucas capítulo 24. In Luke chapter 24. Encontra dois discípulos. Encounters two disciples. Caminhando. Walking. Para Emmaus. To Emmaus. Caminhando. Walking. E conversando. And talking. E no meio deste caminho. And in the middle of this path. No meio desta conversa. In the middle of this conversation. Jesus Cristo ressurreto. Jesus resurrected. Aparece para eles. Appears to them. E eles não reconheceram Cristo. And they didn't recognize Jesus. Pois os seus olhos estavam fechados. Because your eyes were closed. Cristo pergunta para eles. Jesus asks them. Por que que vocês estão tristes? Why are you too sad? Por que que vocês estão abatidos? Why are you downtrodden? Olha só que é interessante. Look at how interesting. Cristo ressurreto. That Jesus resurrected. Aparece na frente de dois discípulos. Appears in front of two disciples. Não eram dois ímpios. It wasn't two. Unbelievers. Não eram duas pessoas que não eram crentes. It wasn't two people that weren't Christians. Não eram dois desviados. It wasn't two people deviated from Christianity. Mas eram dois discípulos de Cristo. It was two disciples of Christ. Que não reconheceram a Cristo. That didn't recognize Jesus. Porque os seus olhos estavam fechados. Because your eyes were closed. Para a realidade espiritual. To the spiritual reality. Por causa da situação do seu coração. Because the situation that their hearts were in. Porque Jesus perguntou para eles. Porque Jesus asked them. Por que vocês estão tristes. Por que vocês estão tristes. Ou seja. Por que o seu coração está batido. Por que o seu coração está batido. Porque se você não me enxerga aqui na sua frente. Porque se você não me enxerga aqui na sua frente. É porque o teu coração está fechado. É porque o teu coração está fechado. Muitas vezes Cristo está na casa. A lot of times Christ is in the house. Cristo está falando. Christ is speaking. Cristo está agindo Cristo aparece no nosso caminho Christ appears in our past Nós enxergamos tudo We see everything else Menos a presença do nosso rei Minus the presence of our king Você sabe por que? Do you know why? Que esses discípulos não enxergaram Cristo Why these disciples didn't recognize Jesus No exterior In the exterior Porque não existia Cristo Because Christ didn't exist No interior In the interior O coração estava triste The heart was sad Os olhos deles Their eyes Era um resultado Was a result Da situação Of the situation Do coração Of their heart Por isso That's why Que eles não enxergaram That's why they didn't recognize Cristo Jesus Christ Me chama muito a atenção This calls my attention Alguma das coisas que Jesus Cristo fez Some of the things that Jesus did Antes dele ascender ao céu Before he ascended to heaven Pós-ressurreição Ele passou um tempo Com os seus discípulos Ele passou um tempo com os seus discípulos Ele passou um tempo com os seus discípulos Com algumas pessoas Com algumas pessoas Com algumas pessoas Ministrando a vida deles Ministrando a vida deles Porque ele tinha um interesse Porque ele tinha um interesse De que eles aprendessem a andar nesta terra Sem a presença física de Cristo Mas crendo na presença de Cristo E com certeza Jesus tirou um tempo Para caminhar com estes dois homens Para mudar o estado do coração Deles dois To change the state of their hearts Pois a tristeza profunda Que eles estavam sentindo naquele momento That profound sadness That they were feeling in that moment Estava causando uma distorção Da realidade dos fatos Was distorting the reality of the facts Você precisa entender You need to understand De que o diabo se aproveita Do teu momento vulnerável That the devil takes advantage Of your vulnerable moments Para fermentar mentiras No teu coração To ferment lies inside of your heart Para fazer uma tempestade Em um copo de água To create a storm In a cup of water Para fechar os teus olhos To close your eyes E entristecer a tua alma And sadden your soul Porque a intenção do diabo The intention of the devil É que você venha desaprender Is that you come to unlearn Como adorá-lo How to worship Como buscá-lo How to seek Como receber revelação da palavra How to receive revelation of the word Como chegar pertinho de Cristo How to come close to Jesus Mas Jesus parou para caminhar Com estes dois discípulos But Jesus stopped to walk With these two disciples E Jesus pergunta para eles And Jesus asked them Por que que vocês estão tristes 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 Prega para mim Teach me Conta para mim Conta para mim Tell me E eles respondem A Cristo And they respond to Jesus A versão deles Their version Do que havia Acontecido Of what had happened Meu Senhor My Lord Jesus Cristo Jesus Christ Um profeta poderoso Aqui em Israel A powerful prophet Here in Israel Ele foi condenado He was condemned E foi crucificado And was crucified Ele morreu E a grande verdade In the great truth É que ele andou No nosso meio Prometendo para nós Que iria estabelecer O seu reino Nós acreditávamos Que ele era A esperança de Israel Que iria nos remir Que iria nos salvar Ele até disse Ele even said Que ele iria morrer That he would die Mas no terceiro dia But on the third day Ele iria ressuscitar He would resurrect Meu Senhor My Lord Hoje é o terceiro dia Today is the third day E nada In nothing Imagina falando isso Imagine saying this Pra Cristo ressurrecto That Jesus resurrected In front of you Hoje é o terceiro dia Today is the third day E nada aconteceu And nothing happened Algumas mulheres Foram até o teu sepulcro Went to his tabernacle Acharam o sepulcro aberto They found his grave open Não encontraram o seu corpo They didn't find his body E saíram de lá And left there Dizendo que tiveram uma visão That they had a vision De que Jesus está vivo That Jesus was alive But my Lord Você sabe que mulher fala muito You know that women talk a lot Aí os discípulos foram lá And then the disciples Went there Encontraram o sepulcro They found the tomb Empty Mas não acharam Jesus But they didn't find Jesus Ele morreu He died Essa foi a versão That was their version Do evangelho deles Of their gospel Só porque eles falaram isso Não significa que isso É a verdade Você percebe Que eram dois discípulos Dois crentes Dois homens escolhidos Por Deus Perdidíssimos Da silva Perdidos Mas perdidos E Cristo Está no negócio De achar o perdido To find the lost Isso Dá um amém Você sabe porque Você precisa dar um amém Porque se você Está aqui sentadinho hoje É simplesmente pelo fato De que Cristo te achou That Christ found you Eu vou te dar Três segundos Pra você pensar Do buraco Que Cristo te tirou E aonde ele te colocou Será que você pode Levantar sua mão E adorar a Deus E adorar a Deus Nós acabamos de cantar Não fala pra mim Que Deus não tem capacidade De fazer Porque eu já vi muita coisa Nesta terra Tinha gente aqui Que era prata morta Tinha gente aqui Que era prata presa Tinha gente aqui Que tinha câncer E Cristo te achou E Cristo encontrou você Ele não precisava fazer mais nada Ele não precisava fazer mais nada Só o fato de me encontrar Just the fact of encountering me Já é o suficiente Is more than enough Mas porque ele tem graça Porque ele tem misericórdia Porque ele tem propósito Porque ele tem propósito Ele me acha He finds me Me vest He clothes me Coloca uma sandália no meu pé Put sandals on my feet Coloca um anel Puts ring on my finger Me chama Calls me Aí eu começo a dobrar meu joelho I start bending my knee Aí ele começa a falar comigo Then he starts speaking to me Imagina só Imagine this O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis Senhor dos senhores O rei dos reis 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 Fomos achados E Jesus escuta Aquela pregação Daqueles dois discípulos Tem muita heresia Nesse negócio Não é isso Que eu quero que eles preguem Quando eu partir pro céu Eu preciso dar pra eles O pão vivo Que desceu do céu Eles precisam comer de mim Eles precisam participar Da minha glória E Jesus começa então A chamar a atenção deles Meus filhos Vocês não acreditam Naquilo que foi escrito Pelos profetas Você não acredita Nas promessas Falada por Deus Através dos profetas Você não acredita Na palavra que foi Falada por os profetas Dizendo tudo Que iria acontecer Com o Messias Meus irmãos Tudo que os profetas Disseram que iria acontecer Em relação ao Messias Aconteceu A palavra A palavra não falha Esta Bíblia Não falha Não falha E a palavra É organizada Não tem bagunça A Bíblia diz Que Jesus Jesus morreu em uma sexta Jesus morreu em uma sexta E iria ressuscitar no domingo E o que Jesus estava falando Para esses dois discípulos Aconteceu É só você procurar É só você procurar É só você procurar É só você procurar É que você acha Cristo ressurreto É que você achará Cristo ressurreto A palavra não falha A palavra não falha A palavra não falha A palavra não falha E a Bíblia diz Que Jesus começa a explicar Para esses dois discípulos Aquilo que os profetas disseram Sobre a sua vinda Nem Cristo dispensa a palavra Nem Cristo coloca a palavra de lado E de repente Jesus começou a falar Algumas coisas que estavam escritas De repente ele falou Aquilo que o profeta Miqueias Disse sobre a sua vinda E tu Belém Demetis sairá O que será Senhor em Israel De repente ele falou Jeremias capítulo 23 Eis que vem dias Que levantarei a Davi Um renovo justo De repente ele falou Aquilo que estava escrito Por Zacarias Eis que o teu rei Virá a ti Justo e salvador Pobre e montado Sobre um jumento De repente ele falou Aquilo que o profeta Isaías Um dos que mais Profetizou sobre a Cristo Porque um menino nos nasceu O filho se nos deu E o principado está Sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Deus forte Pai da eternidade Pai da eternidade Príncipe da paz Prince of peace Deste principado Não haverá fim Não haverá fim Não haverá fim De repente ele olhou para esses dois discípulos O profeta Isaías disse Que eu não teria fim That I would have no end Jesus Jesus Prega Preaches A palavra The word Ele veio He came A esta terra To this earth Para cumprir To fulfill A palavra The word Se eu fosse você If I were you Eu começava a comer Essa palavra I would start to eat Of this word Eu começava a estudar Essa palavra I would start to study Essa palavra Você sabe por que? Do you know why? Porque tudo que você Precisa saber A seu respeito Everything that you need To know in your own respects Eu estou falando Para crentes E não crentes I'm speaking about Christians and non-Christians Is in the word A tua origem A tua origem All your origin O teu propósito Your purpose E o teu destino And your destiny Está tudo aqui It's all in here Você pode até tentar You can even try Ir contra ela Go against the word Mas a palavra But the word Vai se cumprir Will complete Para todos os habitantes Desta terra In all the inhabitants Of the earth Não existe um There will not be one Que vai escapar That will escape Da palavra de Deus Of the word of God Mais cedo ou mais tarde Sooner or later Todo joelho Every knee Vai ter que se dobrar Will have to bend Uns se dobram para a glória Some will bend to the glory Outros se dobram para a condenação Some will bend to condemnation Mais uma hora But one hour Todos encontrarão At one moment All will encounter O rei dos reis The king of kings Senhor dos senhores Lord of lords E não haverá And there will not be Nenhum pingo Not even a drop De injustiça Of injustice If I were you Mesmo não crendo em Cristo Even not believing in Jesus Daria uma olhadinha Nesta palavra I would take a look Into this word Porque o teu fim Também está escrito aqui Because your end Is also written in here Ninguém escapa No one escapes Ninguém escapa No one escapes Não tem como There's no way É impossível It's impossible Existe só um Deus There exists only one God Só um Senhor Only one Lord Só um Espírito Only one Spirit Só uma fé Only one faith Todos esses outros Deuzinhos All these other Little gods Que se apresentaram Como Deus That present themselves As God Estão mortos Or dead Só um Only one Is alive Tudo Everything Está Se cumprindo Coming to Confirmation E o tempo foi passando And the time Started passing O dia foi se findando The day Started to end E os discípulos Foram escutando Jesus Cristo And the disciples Were listening to Jesus E eu acho lindo Como é que Jesus Ele se comporta And I love how Jesus behaves Conforme a noite Foi chegando Conforming with the night Coming closer A Bíblia diz que Ele fez como Se iria Pra longe He made it seem Like they were going far Só aparentou Ele só fez Que ia pra longe He only made it seem Like they were traveling far Mas a grande verdade But the great truth É que ele estava tentando Constranger aqueles dois Discípulos He was trying to confuse Those two disciples Você precisa Entender algo De que Jesus Cristo Ele cria situações Pra você encontrar ele Muitas vezes não é A tua situação ideal Talvez você está passando Por algo que você Não gostaria de passar Mas a minha oração hoje É que você abra os teus olhos Pra ver de que Cristo Está nesta situação Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar E ele fez que ia E ele fez que parecia Porque já é tarde Porque já é tarde O dia se declinou O dia se declinou O dia se declinou Eu acho que o que mais Jesus quer escutar De uma pessoa São essas duas palavras São essas duas palavras Eu acho que o que mais O dia se declinou Fica Senhor Já se faz tarde Faça morada No meu coração Faça morada Senhor Em meu coração Não interessa o tempo De você tem que você é crente Não interessa o teu cargo Nós precisamos constar Na nossa caminhada cristã Pedir para Jesus Cristo Ficar na nossa casa Cristo não está procurando Jesus não está procurando Alugar casa nenhuma Cristo quer comprar Habitação Ele quer comprar com o sangue dele Cristo quer entrar na casa Cristo quer entrar na tua vida Cristo quer te transformar Ele quer transformar Você sabe por que ele queria entrar na casa desses dois discípulos? Do you know why he wanted to go into the house of these two disciples? Porque quando ele entra ele transforma Quando ele entra ele transforma Quando ele entra ele transforma Tem muita gente que recebe milagres de Deus Tem muita gente que recebe milagres de Deus Mas não tem Cristo do lado de dentro Por isso que eles não voltam Por isso que eles não voltam Tem muita gente que vê sobre coisas sobrenaturais Tem muito paralítico andando por aí que Jesus Cristo curou Que Jesus tocou Mas não entrou Milagre não salva ninguém O que salva São as palavras Fica Conosco O interesse do evangelho É entrar na sua casa Entrar na sua casa Aí Jesus entra Você não precisa insistir Você não precisa pedir Pelo amor de Deus Entra Foi um simples fica conosco Eu imagino que ele já foi entrando Aí ele entra Ele não fala absolutamente nada Ele sempre senta na mesa Ele sits at the table Pega o pão Ele takes the bread Parte o pão Breaks the bread E distribui para os discípulos And distribui para os discípulos E a Bíblia diz E a Bíblia diz Que logo depois que ele pegou o pão That right after he picked up the bread Abençoou Blessed it Partiu Broke it Distribuiu Distributed it Os olhos dos discípulos se abriram The eyes of the disciples opened E Jesus desapareceu Você está entendendo como a palavra funciona? Enquanto ele estava do lado de fora da casa Os discípulos estavam confusos Mas quando a palavra entrou Não falou nada Agiu no partir E eles foram transformados A palavra precisa entrar Enquanto ela estiver de fora Você enxerga Cristo como um profeta Você enxerga Deus como alguém distante Você não tem fé Você não tem esperança Você resmunga Você critica Você abandona Mas se a palavra entrar na tua casa Mas se a palavra entrar na tua casa Você viu o que eles falaram Você viu o que eles falaram Quando os olhos se abriram Eles reconheceram Jesus Cristo Foi no partir do pão Você sabe o que é isso Você reconhece Cristo Não é só na tua leitura que você faz lá fora Você reconhece Cristo Quando dentro de você Existe comunhão Com o corpo E com o sangue De Jesus Cristo Quando ele partiu Eu imagino que os discípulos Olharam para aquela cena Olharam para aquela cena Eu já vi isso Eu já vi isso O que está acontecendo Aqui na minha casa Só existe um Que parte o pão desse jeitinho Só existe um Que levanta o pão Para abençoá-lo There's only one That lifts the bread To be blessed Só existe um There's only one Que compartilha o pão That distributes the bread Só existe um There's only one Com esse cheiro With this smell Existem algumas coisas That exist some things Que Cristo quer te revelar Na intimidade da tua casa Ontem à noite Eu estava orando E como eu orei Senhor Me dá uma palavra Para entregar Para tua igreja E hoje ele está falando Para você E está falando para mim Eu quero entrar na tua vida I want to come into your life I need to come into your house I need to come into your heart Para você começar a ter relacionamento So you can start having relationship Com o meu pão partido With my broken bread Com o meu sangue Que é o Novo Testamento With my New Testament blood Com a glória da ressurreição With the glory of the resurrection Eu quero te desafiar I want to challenge you A convidar a Cristo To invite Jesus Para hoje te arrebentar To break you apart Para hoje entrar na tua casa For today to come into your home Eu sinto que muitas vezes nós travamos I feel like we get stuck sometimes Porque nós mantemos as coisas Fora do nosso coração Porque nós mantemos as coisas Porque nós mantemos as coisas Fora do nosso coração Nós agimos igual esses dois discípulos Cheio das nossas convicções Full of our own convictions Das nossas verdades Of our own truths Dos nossos diz que me diz Are what people say E as coisas só começaram a mudar And the things started changing A palavra só começou a arder The word only started burning Na hora que a palavra saiu de fora When the word came outside E entrou dentro And came inside Os discípulos falaram The disciples said Eu quero fazer parte de uma geração I want to be a part of a generation Eu quero fazer parte de uma geração Que tem os seus olhos abertos Que tem os seus olhos abertos Por Jesus Cristo Por Jesus Cristo E que em vez de focar em circunstâncias Fica com os olhos fitados no alvo Has eyes fixed On Jesus Enquanto a palavra estava do lado de fora While the word was on the outside Seus olhos estavam fechados Their eyes were closed Analisando tudo Analysando tudo Imagina só Imagine Qual foi o sentimento deles What their feelings were Quando os olhos se abriram When their eyes were opened Ficamos conversando com o Cristo ressurreto We were speaking to Jesus resurrected Dizendo pra ele Telling him Que a nossa esperança morreu That our hope died As nossas convicções Our own convictions Sem Cristo Without Jesus Estão sempre Are always Erradas Wrong Sempre Always Equivocada Wrong Jesus entra Jesus comes in E os olhos se abrem And their eyes are opened E o que abriu os olhos And what opened their eyes Foi a palavra entrando Was the word coming in Eu falei no inicio I said in the beginning De que o coração That the heart Produz aquilo que sai da sua vida Produces what comes out of your life Se o coração parar Se o coração parar If the heart stops Os olhos se fecham Os olhos se fecham The eyes will close A única forma De abrir os olhos Destes dois discípulos Era Jesus Era Jesus Entrando dentro A partir do pão Simply because of the breaking Of the bread E a Bíblia diz Que logo em seguida The Bible says That right after Depois que Jesus Entrou After Jesus Came in Eles saíram He left E quando eles saíram Eles saíram Anunciando They left Announcing Cristo ressurreto Jesus resurrected Olha que lindo O que Jesus fez Eu preciso te alinhar Comigo Você está falando Muita besteira Por aí Então eu vou entrar Na tua casa Vou transformar I'm going to transform Your life Vou fazer você me enxergar I'm going to make You recognize me Como Cristo ressurreto As the resurrected Christ E a hora que você Sair da tua casa E then when you leave Your home Você vai sair Com a mensagem correta You're going to leave With the right message